Música Tá afim de pegar e jogar jogos de graça no seu Xbox One, Xbox Series e também até no Xbox 360? Então fica ligado nesse vídeo porque tem 3 jogos liberados de graça e um será seu para sempre E ainda poderemos ter mais um jogo de graça ainda hoje sendo liberado Vou falar sobre esse jogo lá no final do vídeo também Música Bora começar o vídeo sem enrolação e indo direto ao assunto principal que é jogos de graça E começando nós temos aí já liberado de graça para quem é assinante Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate O game Darksiders de Xbox 360 que pode ser baixado para quem tem Xbox 360 ainda E também para quem tem Xbox One e Xbox Series porque o jogo é retrocompatível Darksiders é um hack and slash, um jogo de ação em terceira pessoa com muita pancadaria e também tem elementos de exploração Ele tem uma forte inspiração também na franquia Zelda onde você vai ter que ir de um lugar para o outro do mapa Encontrar alguma nova habilidade, aprender uma nova habilidade ou encontrar um item para poder melhorar alguma coisa no seu personagem E acessar áreas anteriormente não acessíveis O jogo se passa em um ambiente pós-apocalíptico onde anjos e demônios estão se enfrentando E um dos cavaleiros do apocalipse, o chamado Guerra, vem para a Terra para descobrir o que é que está acontecendo O jogo é realmente incrível, eu terminei esse game no Xbox 360 Já comprei inclusive a versão remasterizada do Xbox One e ainda não terminei Mas quero terminar novamente porque vale muito a pena Ele já foi dado nos Games with Gold inclusive lá em 2017 Mas quem não assinava Gold na época e também quem não tinha um Xbox One ou 360 Pode pegar ele de graça agora, graças aos Games with Gold agora do mês de abril E aí, você curte Darksiders? Já jogou ou não jogou ainda? Comenta aqui embaixo E outro jogo que também está liberado de graça e agora, jogo de Xbox One Não vale para quem tem 360, tá? Esse jogo está liberado também de graça para quem é assinante Xbox Live Gold E ele se chama FIA Truck Racing Championship Truck Racing Championship É um jogo de corrida truck? É um jogo de corrida de caminhão? Não é um jogo de corrida de carros normais? São caminhões gigantes? Caminhões de várias modalidades aí? É um jogo oficial da Federação Internacional de Automobilismo E o jogo é caro! Ele custa na loja do Xbox mais de 200 reais atualmente E você vai pegar ele agora de graça Ele não é seu para sempre O Darksiders, que eu acabei de falar, o primeiro jogo aqui Você baixou, você obteve ali pela sua assinatura Ele é seu para sempre e pode ser jogado até sem assinatura Mas o FIA, jogo de Xbox One, né? Os jogos de Xbox One não são seus para sempre Caso acabe a sua assinatura, você perde o acesso ao jogo E basta você retomar a assinatura do Game Pass Ultimate ou da Gold Para conseguir jogar novamente, ok? E aí, curte jogos de corrida de caminhão! O que você achou dessa possibilidade de baixar ele de graça? Graças aos Games with Gold de abril? Comenta aqui embaixo Aí temos mais um jogo liberado de graça Mas o que também está liberado de graça Não posso me esquecer E você, se esqueceu? Deixa o like aqui embaixo O botão do like é gratuito, não paga nada Claro, se você quiser também se inscrever Para não perder nada sobre o Xbox Também não paga nada E não deixa também de ativar o sininho Com todas as notificações E bora conhecer esse próximo jogo Que está sendo liberado de graça Já está liberado de graça a partir de hoje E o nome do game é Kingdoms 2 Crawls É um jogo onde você é um rei Você é um monarca E tem que viajar pelo reino Viajar pelo mundo Conseguindo novos súditos leais Para te ajudar a aumentar o tamanho do seu reino Fortalecer o seu reino Enfrentar exércitos e criaturas Que estão querendo acabar com você Acabar com o seu reino E tirar de você a coroa É um jogo estilo pixel art Bem caprichado É um jogo indie E aí, você curte jogos indie? Curtiu a pegada desse jogo? Eu sinceramente não joguei o game ainda Inclusive apenas vi a mesma gameplay Que eu estou mostrando para você aí ao fundo Mas está de graça e está de graça Graças aos Free Play Days Que são os dias para jogar de graça No Xbox One e Xbox Series E ele ficará de graça para ser jogado por completo Inclusive com conquistas Até segunda-feira pela manhã São quatro dias praticamente aí Para você pegar o jogo e jogar à vontade de graça Ah, e eu falei lá no início do vídeo Que poderíamos ter um quarto jogo liberado ainda hoje Acontece que esse quarto jogo também É um jogo dos Games with Gold Mas ele não está disponível na região Brasil O jogo é Hard Corps Uprising Esse jogo foi trocado aqui no Brasil Pelo Darksiders Que eu falei aqui no início do vídeo Só que no momento você alterando a região do console Para Estados Unidos Pesquisando pelo nome do jogo E entrando ali na loja O jogo está custando quase 15 dólares E não dá para você pegar um jogo de outra região Nem comprando Porque você tem que ter um cartão de crédito internacional Um endereço internacional Uma conta americana E a nossa conta é brasileira E o jogo quando você vai inclusive no link Da loja do Xbox 360 Ele aparece que está free Está free para Gold Mas assim que você clica querendo obter o jogo Ele dá a mensagem Que esse jogo não está disponível na nossa região Na sua região Vai aparecer ali Então ainda não é possível Mas acreditamos Pode acontecer Que até o final do dia Quando o jogo for inserido Naquela seção da Xbox Live Gold Dos consoles Você vai poder De repente Se acontecer é claro Alterar a região do console Ir na seção da Xbox Live Gold E verificar o jogo por ali Podendo obter Ele de graça Pode acontecer E pode não acontecer Mas eu queria muito poder jogar Hard Corps of the Uprising Porque é um jogo que lembra muito Contra das antigas Com gráfico bem legal Com fases Com veículos Dá para jogar cooperativo O jogo parece estar incrível Eu queria muito jogar E torço E torçam também comigo Para que ele seja realmente liberado Por mais que tenhamos que trocar A região do console Para poder obter ele de graça O que você achou do game? Comenta aqui embaixo E o que você achou Desse vídeo? Se está no vídeo até aqui Eu acredito que você tenha curtido O conteúdo do vídeo Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal também Você não vai perder nada Sobre Xbox E não deixa De ativar o sininho Muito obrigado de coração Já adiciona o seu Xbox Falou? Tchau pessoal Tchau pessoal